Portugal vai ter pela primeira vez um campeonato automóvel 100% elétrico. O campeonato de Portugal de Novas Energias vai ser dividido em 4 provas de polaridade, com veículos totalmente descreverizados. Só são admitidos veículos BEV, que é como quem diz veículos elétricos a bateria. A primeira etapa vai ser o Oeiras Eco Rally Portugal, nos dias 18 a 20 de junho, inserido no FIA Electric and New Energy Championship, campeonato organizado pela Federação Internacional de Automobilismo. De 24 a 25 de julho, é a vez de Proença à Nova receber a Eco Race Proença à Nova, e nos dias 6 e 7 de novembro, a Estrada Nacional 2 irá receber a rota N2 Electric. O campeonato termina com o circuito UFA, ainda sem data definida. O campeonato surge com uma evolução da Taça de Portugal de Novas Energias, realizada em 2019.